Beleza? Maravilha. Qual era o nome do cachorro? Tayla, porque é Tayane Tayla. Tayane Tayla, a dupla sertaneja. Maiara e Maraíza. É por aí. Então, para contar a história, Fábio, tenho que fazer uma breve introdução. Tayla é um pouco desequilibrada emocionalmente. Já gostei. É, um pouquinho. E assim, a gente levou no pet shop uma vez para cortar a unha e ela não deixava. Aí foram quatro pessoas segurar e aí tentar botar a focinheira e dava calmante e nada de Tayla deixar cortar a unha. Então, o veterinário falou assim, olha, toda vez que for cortar a unha, vamos dar anestesia geral. Uau. Tem que apagar. Isso aí. Só que era muito arriscado. Imagina. Falei, não, não quero, minha cachorra morra, não quero. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Isso. Mesmo quando é um cachorro e não uma pessoa. Não, mas é. É, pra mim ela é, né, Brasil. E aí deixei de cortar a unha de Tayla. E a unha dela é um pouco essa, né, como tá na moda essas acrigel assim. É, usando calchãozão. Isso, isso, animal. Acrigel. E aí, Tayla, e feita essa introdução, é que teve um domingo que estava deitado eu e meu ex-marido no chão da sala assistindo documentários criminais. Aí tinha sogras diabólicas, mulheres não sei quê, e a gente venda aquele documentário. Ele levantou pra pegar uma água. Aí eu falei pra ele, cara, finge que vai me atacar, só pra ver se Tayla me defende. Porque, assim, eu queria ver, caso, se ela me sabe. É, até o episódio Donas diabólicas. É, é. Não, eu queria ver se ela ia me defender. E aí... Não, é porque, assim, a cena não dá pra falar porque meu ex-marido, ele não era bom ator. Parecia, na realidade, que ele tava tendo um derrame, não me atacando. Porque ele ficava assim... E aí eu tampei a rir. Porque eu não tenho equilíbrio emocional pra rir. Ah, tal dona, tal cama. É, puxa, puxa. E aí eu tava rindo... E ele... E a cachorra nervosa. E aí o que que ela fez? Ela tentou pular no sofá. Só que com a unha grande, lembra a unha crigel. Unha grande, o sofá de corvinha, ela escorregou. Neste momento, tava... A pata dela entrou na minha garganta. Cara... Vi Jesus, você não acredita, mas eu vi. Vi. E aí, o que que eu fiz? Eu segurei a bundinha dela e segurei aqui e levantei. Cachorra deitada. Passou na minha cabeça o seguinte. Bom, posso ir no hospital com cachorro? Eu fiquei com medo, não sei. Cachorro preso em você. Ela enganchou dentro de ti. Entrou na minha garganta, literalmente. E aí eu fiquei com medo. Pô, será que eu posso ir no hospital? Porque cachorro é contaminado, sei lá. E eu fiquei com medo também do médico. Não sei, tem que sacrificar a cachorra. Ou você mesma. Ou eu mesma. E aí, eu tive uma ideia maravilhosa. Eu puxei. E aí? Brasil. Eu tô arrepiada porque eu lembrei. Tipo assim, ela fez... O meu ex-marido foi socorrer a cachorra e brigou comigo. Falou, caraca, você machucou a cachorra. Começou a esguichar sangue. E assim, meu, porque ficou esguichando sangue, eu sou assim. Quando a minha pressão tá caindo, eu tô com dor, eu tenho que correr. Eu tenho que correr. Tá, é isso. Certo. Tá explicando muito a cachorra. A gente tá entendendo mais a Thayla. E aí, eu segurei pro sangue não cair e comecei a correr pela casa. Comecei a correr, a correr, a correr e fui pra cozinha. Minha mãe estava na cozinha. E minha mãe é muito bruta. E eu, ela me viu ensanguentada. Ela, o que que foi? E correndo. Aí, corria eu pela mesa e ela atrás. Eu pela mesa e ela atrás. E ela, para com essa palhaçada! Fui pro banheiro, falei, vou dar uma gargarejo. Vamos fazer um gargarejo pra sair o sangue. Quando melhorou, contei pra minha mãe. Você abriu a boca e caiu um... É. E aí, eu fui fazendo com a água até a água sair limpa. Aí, eu consegui falar o que tinha acontecido pra minha mãe. E a minha mãe falou também. Vendo essas séries, puxa o quê? Maus espíritos pra dentro de casa. Mãe, mãe. Mãe, claro. E aí, fui no médico no dia seguinte. Muita dor, muita dor. A pata entrou muito lá dentro. Entrou, entrou. Eu tive que puxar, ela entrou. E aí, porque tudo acontece comigo, Fábio. É uma coisa assim, real. Eu vim nessa encarnação para sofrer. E aí, quando eu fui na médica... Gente, finíssima médica. Porque ela queria rir. Mas ela não riu. Ela ficou. Isso é normal. É, não. Isso nunca aconteceu no consultório. Mas eu vou te examinar. E ela botou um caninho. Descobri que esse sininho chama úvula nesse momento. Ah. É. Aí, ela botou lá. E aí, ela falou, olha, sua úvula tá toda cortada e por dentro também. Eu vou te passar um antibiótico, né? Porque cachorro tem a unha suja. E um gato. Pra você nunca mais... Um gato, talvez. E um leve anestésico pra você conseguir comer. E como eu sou professora, tive que ficar uma semana afastada, né? Por causa do corda de mocai. É até Benson aí. E graças a Deus, estou aqui. E sua úvula tá no lugar? Tá. Graças a Deus. Deixa eu ver a sua úvula. Tá lá. A amígdala é grande. Mas a úvula... Entendeu? Deixa eu ver isso aqui. Temos a foto da... De Tyler. Vamos ver. Ah, não. Deixa eu ver. Olha, amorzinho. Os pequenininhos são os mais doidinhos. Olha a unha! Olha a unha! Foi. Olha o tamanho da unha, cara. Isso é uma garra de falcão. Foi. Caramba. Foi um milagre. Mas se alguém quiser uma cachorra... Deus doado! Quem quer? Pensou num teste do demônio. Já viu a Aurora Borel? Não. Israel viu a Aurora Borel. Deixa eu ir falar com ele aqui. Mas de uma forma diferente. Tudo certo? Tudo bem, então. Beleza? Beleza. A Aurora Borel é um negócio bonito. É bonito. Mas essa história começou bem antes. Aonde, hein? Começou... Eu tava numa longa viagem de bicicleta. Eu tinha acabado de cruzar a América do Sul pedalando. De bicicleta? De bicicleta. Ah, você é o doido da bicicleta. Eu sou o doido da bicicleta. Aí você corta a Colômbia um ano na América do Sul, corta pro Oriente Médio. Que também não tem nada a ver com a Aurora Boreal, né? E eu tava ali pedalando pelo deserto da Jordânia. Você já foi pra aqueles lados ali, né? Foi, foi, foi. Então, você imagina verão, deserto do Mar Morto ali. O Mar Morto é um lago de sal, né? Que tá abaixo do nível do mar. Então, Rio de Janeiro, o calor daquele lugar... Nada. Nada, né? Teve um dia que tava marcando 52 graus no termômetro. É, 52 é ruim pra caramba, sabe? Você, o suor pingava e você já secava, assim, né? Do ar ele fazia... Aí eu me perguntei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Chega, chega desse rolê já. Às vezes vale te perguntar antes de ir, sabe? É, pois é. É chato. Falei, já tá bom, né? Um ano pedalando na América do Sul, Oriente Médio, Jordânia e Israel. Chega, né? Eu tava indo pro Egito, ainda tinha o deserto do Egito. Você vai atravessar o que Moisés fez vindo e ia voltando. É. Eu falei, não, acho que já deu, já. Eu vou cancelar esse rolê, desistir, tá ótimo. Mas eu falei, pô, antes de eu parar de viajar de bicicleta, eu queria ver a Aurora Boreal. Não tem nada a ver com Jordânia, né? É, realmente. Aí eu falei, bom, vou ver a Aurora Boreal e depois eu vejo o que eu faço da vida. Aí corta pra Oslo, na Noruega, né? Eu fui antes pra Tel Aviv, peguei um voo pra Oslo e saí pedalando pra aquela região lá que o Clayton falou de Tromso, né? Não, isso. Pra ver a Aurora Boreal tem que ser começo de outono e principalmente inverno. Então, eu atravessei a Noruega inteira, entrei no círculo polar ártico, né? Que ela saí, mudei radicalmente do Oriente Médio pro norte da Europa. Eu nunca, sabe, não tinha, não sabia se eu ia conseguir ver. Tem gente que vai, viaja, faz uma viagem longa e não vê. E eu falei, bom, vamos lá, né? E aí fui lá pras Ilhas Lofoten e depois pra Tromso, lá que é a capital das Auroras Boreais, a Noruega, e me esbaldei de Aurora, foi assim... Vi a Aurora pra cá. Vi, acanpei, né? Pô, foi... Bota uma fotinha da Aurora Boreal pra gente ver bonita. Só a fotinha da Aurora aí, ó. Olha que bonita. Essa foto você que tirou? Eu que tirei. Olha que beleza. Aquela barraquinha é minha lá, eu tava cantando. Qual barraquinha? Não, não tô me vendo. Tá ali no cantinho ali. Tem um videozinho da Aurora. O pessoal vê a Aurora Boreal, o vídeo. Olha esse. Essa é a minha barraca, minha bicicleta. A barraquinha. Olha que fofo. Tudo verde. Tudo lindo, né? Maravilhoso. Lindo. Então você viu, realizou um sonho. Não, eu realizei, né? Só que aí você tá lá no Polo Norte, né? E aí você fala, pô, o inverno tá chegando. Eu falei, pô, eu preciso sair. Primeiro que assim, eu preciso fugir do outono, não. No círculo polar ártico, já é frio pra caramba, né? Já tava pegando umas temperaturas abaixo de zero. E a gente, como brasileiro, tem direito a ficar três meses no espaço Schengen ali na Europa, né? Então já tava na hora de eu sair. Então precisava vazar da comunidade europeia e entrar na Rússia, que era o país mais próximo que tinha. E aí eu não tinha noção do que era frio de verdade, né? Tava ali, pô, não sabia se eu ia ver a Aurora Borea, mas consegui. E aí, assim, saí da Noruega, cruzei pra Suécia, Finlândia e mirei... Tudo bicicleta. Tô de bicicleta, tô de bicicleta. E mirei pro sul e eu falei, bom, preciso fugir do frio e sair da comunidade europeia. E aí o frio foi começando a chegar, né? E aí aquela coisa, eu sabia que tinha uma previsão de neve, nunca tinha visto neve na vida. Eu falei, ah, deve ser legal, né? Poxa, bacana. Aí, nesse dia, começou a cair uns floquinhos de neve e aquela coisa ali, né? Emoção. Emoção, né? Tira foto. Prazer, quando vê neve, come neve. É, não, bota a língua pra fora. Celado neve, claro, lógico. Não é um bolo de chocolate neve. Não, é, pois é. Faz foto, manda vídeo pra mãe, né? Aquela coisa, se emociona, chora, aí fica um tempão ali. Só que eu tava nessa região que é muito inóspita, né? No norte da Finlândia. E aí, de repente, a neve deu uma engrossada, assim, né? Começou a cair umas bolas mais grossas. De repente, umas porradas na cara, assim, né? Falei, pô, tá começando a ficar perigoso. E o Olaf te atacando, né? A estrada, que era um tapete preto, foi ficando branquinho. De repente, pum, tudo cheio de neve. A neve começando a subir. Eu com pneu... Brasileiro não tem pneu de neve, né? Tava com um pneu misto ali, né? E eu tava preparado. Eu viajava com barraca de camping, com fogareiro, tudo. Mas eu não sabia, como não tinha essa experiência, eu não sabia se armar barraca ia ser seguro, se eu ia ser soterrado pela neve, se não sei o quê. Comecei a ficar um pouco preocupado, né? O pneu começou a dar uma patinada. Você se preocupa sempre depois, engraçado, né? Pois é. Nunca é no antes. Pois é. E aí, começou a dar uma escorregada. Falei, bom, não dá mais pra pedalar. Aí não tinha pra onde correr, né? Aí empurrei a bicicleta um tempão, aí vi umas casinhas. Eu falei, bom, vou pedir ajuda, né? Já tinha experiência viajando de bicicleta. Eu sei que as pessoas são gente boa. Normalmente, às vezes, chamam você pra dentro de casa. Aí bati em uma, duas, três casas, nada assim, sabe? As pessoas saiam, olhavam pela janela e falavam, vaza, né? Tipo, a barba quatro vezes maior do que tá, né? Todo sujo, né? Bicicleta carregada. E aí, numa dessas casas que eu bati, de repente, sai uma senhora de uns setenta e tantos anos com um cabo de vassoura correndo. Mas ela tava determinada a me agredir, né? Aí eu saio. E eu, assim, me dá um tetinho ali na garagem, só pra eu esperar a neve passar. E ela veio na base da tropa de vinte no cabo de vassoura. Não, e ela não foi pra assustar, não. Ela veio, assim, dando e eu, opa! E aí, puto da vida. Aí peguei a bicicleta de novo, saí pedalando, escorregando. Aí eu achei uma cabana, né? Isso já anoitecendo? Isso era começo da tarde, assim, umas quatro, cinco da tarde. E aí eu vejo uma cabana, tipo uma oca, assim, uma cabana de madeira, né? Que é uma cabana bem típica dos povos nórdicos que eles se reúnem pra fazer fogueira e tal. Cara, não tive dúvida, né? Era um refúgio. Falei, bom, pra lá que eu vou. E aí entrei, cara, tinha lenha cortada, assim, tava assim... Pô, falei, bom, vou fazer uma fogueira. A porta tava aberta? Tava aberta, né? Entrei. E não tinha ninguém lá? Não tinha ninguém, né? Não tinha casa por perto, nem nada. Falei, mano, a situação era tão dramática, poxa, que eu não tinha mais água. Então eu tive que pegar minha panela, pegar neve, derreter, ferver, pra cozinhar e pra tomar, né? E aí achei que aquele lugar era um oásio. Falei, daqui eu não saio, só saio amanhã, quando essa neve for embora, né? E aí dei uma relaxada, né? Cozinhei, depois de ferver água e tudo, aí passou um tempo e ouço o barulho de um carro, né? Aí eu falei, opa, deve ser comigo, né? Não tem ninguém nesse lugar aqui. Aí saiu um viking, né? Um cara de 2 metros de altura, 2 metros de largura, né? E aí ele desceu da caminhonete, eu abri a portinha, né? Assustei, aí ele não falava uma palavra de inglês. E aí eu comecei a fazer umas mímicas, mostrei a bicicleta, mostrei a bandeirinha do Brasil, um monte de equipamento ali, fiz umas... Tô viajando, né? Aí essa comunicação... Aí que eu tenho certeza que era um assalto. Isso que é... Mostra a bandeirinha do Brasil... Esse monólogo é... É mudo, demorou uns 15 segundos, aí ele fez um joinha... Joinha? Porra, tô em casa, né? Quando foram umas 11 horas da noite, eu ouço o barulho de carro de novo, eu falei, pô, deve ser meu amigo Vicky chegando, vai trazer uma cerveja, né? Vamos ver quem... Trouxe água. Porque eu entendi que era uma propriedade dele ali, subentendi, né? Aí eu falei, bom, deve ser o cara vindo se tá tudo bem, né? Vindo se tá tudo bem, trazendo uma cerveja pra gente tomar. Trazendo a conta. É, a fatura. Aqui o IPTU, amigo, se você quiser ficar. E aí eu só sei que eu abria uma frestinha, assim, a neve já tava aqui no joelho. Aí eu abri, aí só vi o Giroflex, né? Falei... O legal dele foi assim, vou chamar a polícia e volto pra acabar com a tua vida, amigo. Cara, deu ruim, né? Desceram dois policiais, muito educados, falando em inglês e falou, olha, você tá numa propriedade privada, isso é invasão de propriedade, é crime, né? Você precisa sair daqui. E eu já pensando, vou ser deportado, né? Vou... Nunca mais vou poder voltar pra Europa. Vou sair nos noticiários. Aquilo escândalo, né? E aí eu logo perguntei, mas, não, não, tá tudo bem, a gente não vai abrir ocorrência, eu só preciso ir embora agora. Puta, mas é meia-noite, a neve tava no umbigo já, né? Aí os policiais ficaram assim, meio com pena de mim, né? Eles falaram, olha, se você quiser a gente te dar uma carona, né? A gente te leva até a cidade onde fica a delegacia e de lá você tá livre. Se você quiser, você pode até dormir lá na delegacia e no dia seguinte você vai embora. Eu não tinha muita opção, né? Eu pensei ali, falei, pô, era isso, só sair pedalando meia-noite e ir na neve, né? Não, não, vai. Aí eu falei, bom, vamos, né? Os caras já me deram uma revista ali, pegaram meu documento, colocaram a bicicleta no banco de trás e eu fui pro chiqueirinho, né? E quando eu entrei no chiqueirinho, não dava pra ver nada, lacrado, né? Aí, será que eu tô fazendo um bom negócio mesmo, né? Pô, os caras podiam ter me colocado no banco de trás, né? Demorou 40, 50 minutos pra chegar na cidade, lá na Finlândia. E aí, de novo, eles falaram, ó, tá liberado. Falei, tem certeza que eu tô liberado? Chegaram lá no meio da cidade-zona mesmo. É, tinha hotel, tudo. Aí eles falaram, olha, você tá liberado, se você quiser, você pode ir embora, pegar um hotel na Finlândia. Eu fiquei viajando por três anos de bicicleta, então o orçamento era bem apertadinho, né? Não dá pra pagar hotel na Finlândia. Aí eu falo, ó, se quiser, dorme aqui. Beleza. Aqui na delegacia. Ah! Na América do Sul, eu dormi muito em corpo de bombeiros, né? Tive muitas experiências legais com as pessoas. E aí, eu falei, ah, beleza, né? Vou ficar aqui, vou pegar essa super noite de graça aqui, né? Na delegacia. Na delegacia, né? Na delegacia na Finlândia, né? Mas junto com o pessoal? Não, então. Aí eu falei, quando eu falei, ok, aí nisso já veio um guarda por trás, me revistou, o outro veio com uma bandejinha tipo aquela de raio-x de aeroporto. Aí eu coloquei meu celular, meu passaporte e tal. Todo mundo, assim, muito simpático, assim, né? Eu tava me sentindo, assim, acolhido até, né? Muito simpático. Botei a mão pra trás, meu. Gemara, uma simpatia. Aí a minha bicicleta foi levada pra uma cela, assim, com grade, né? Ela falou, vai ficar aqui, amanhã você pega, né? E aí foi tudo muito rápido. Quando eu fui ver, eles perguntaram, você quer um cobertor? Que hora você quer acordar? E aí, quando eu fui ver, eu tava dentro de uma cela, né? Mas de uma cela, uma solitária, não era de grade, assim. E aí, assim, eu, sabe, eu fiquei sem reação. Aí eu falei, assim, ah, não sei, sei lá, sete horas, oito da manhã. E eles, uma simpatia, assim, mas tá frio, você não quer alguma cobertinha? Aí, quando eu fui ver, pum, fechou. E aí, eu tô preso, né? Tô completamente preso. E era igual a gente vê em filme, né? Num cantinho tinha um sanitário ali, sem tampa, né? De alumínio ali. Tinha uma câmera ali, no canto superior. Tinha uma janela vedada, a luz não apagava nunca. A única coisa que passava pela minha cabeça, e se esse guardinha que me prendeu aqui, na rendição ele não passa letra, assim, né? Trocar o turno. Trocou o turno. Ele falou, não tem um brasileiro ali que tá viajando de bicicleta aí? Rapaz, isso aí eu tô achando arriscado. É. E nisso, né, eu ouvi uma gritaria, porque eu tava numa ala de presos de verdade, né? Ah. Então, eu ouvi os presos gritando em finlandês, lá, né? Era um preso ou era um hóspede pedindo café da manhã? Às vezes, o pessoal, eu quero café da manhã. Travesseiro de perna de ganso não tá aqui. Cara, e aí, assim, o que que eu vou fazer, né? Hoje, eles me deram opção três, quatro vezes, eu falei que já... De ir embora. De ir embora, né? Eu sei que eu tava tão esgotado daquele dia, que começou com toda a felicidade, os floquinhos de neve, aí depois veio a neve, depois aquela senhora querendo me bater, aí o viking, a polícia e tal. E aí, uma da manhã, eu tô na prisão na Finlândia. Aí, eu sei que eu encostei, pum, apaguei, né? Dormiu. Dormi. Mas não sei quanto tempo, porque não tinha luz natural, eu não tinha relógio, não tinha celular, eu não tinha nada comigo. Eu falei, cara, passou meia hora, passou dez horas, passou... Quanto tempo que eu tô aqui, né? E foi quando ele descobriu que ele tinha um companheiro de cela. Jorge! Aí, eu comecei a dar umas porradas na porta lá, né? Você ficou meio assustado? É, eu falei, não, deixa eu ir embora, né? Já deu, já descansei, né? Quero ir embora daqui, né? E aí, comecei a bater e chamar e nada. E os presos começaram a ficar oriçados, né? E começou uma gritaria. Não sei quanto tempo passou, poxa, uma hora, quarenta minutos... Você começou a achar que tinha sido esquecido. É, eu achei que ia... Ah, você tá naquela situação, você não tem o seu passaporte, você não tem nada que... E aí, pô... Aí, eu sei que passou não sei quanto tempo e aí veio o guardinha, que era um gordinho assim, simplesmente simpático, assim. Ele veio com o meu celular, seis da manhã, o meu celular tocando, assim, o despertador. E aí, acordou ele, né? Ele foi lá, abriu e falou, não, não, você tá liberado. Aí, cara, eu não tirei foto nem nada, né? Eu peguei... Não ficou mais um dia, não? Não fiquei mais um... Não fiquei mais um dia. Não fiquei mais um dia. Peguei a minha bicicleta, fui embora e aí... Que hostelzinho gostoso, né? Segui pro sul e aí entrei... Depois de muito tempo, entrei na Rússia e segui viagem até a Ásia Central. Olha, só abençoe a minha bicicleta. Você tá no Rio de Janeiro, você mora onde hoje? Em Paraty. Em Paraty. Se quiser ficar aqui no Rio de Janeiro, eu tenho uma série em Bangu 3. Eu deixo você, tem certeza? Eu consigo, mas daí é com mais gente. É umas 40, 50 pessoas. Obrigado.